Você já viu o torcedor ficar com ele cego quando o Remo não ganha aqui no Maranhão. Uma torcida apaixonada, uma torcida de massa. A gente sabe que se a gente for disputar um campeonato de bola de gude, o torcedor do Remo vai querer ganhar. Eu também vou querer representar essa camisa. Eu quero vencer tudo com a camisa do Remo. Mas eu espero que o nosso torcedor entenda que a gente está num momento de evolução, de montagem. Ele é inteligente o suficiente para ver o que a gente evoluiu de sábado passado. Para agora e vamos evoluir ainda muito mais. Eu sei que ele fica chateado com o empate dentro de casa, mas que ele entenda que foi um jogo treino. E a gente fez testagem, a gente criou circunstância, preparativo. Nosso torcedor, cara, é a nossa maior referência. Ele é a razão da gente estar aqui agora. Então eu peço que ele continue focado, confiante no trabalho.